Salve turma! Hoje eu vim aqui nesse lugar fazer a exploração e tentar encontrar algum lugar bacana que seja propício para a gente conseguir filmar algumas aves, alguns animais que moram nesse lugar. Então já peço que se inscrevam no canal, não esqueçam de ativar as notificações, deixe seu like e vamos para o vídeo! Dando início a nossa expedição, já começam entrando o mato adentro. Com pouco tempo de caminhada já me deparei com esse incrível lugar, onde a base de uma grande rocha forma uma caverna. Então já fui logo entrando para averiguar se havia vestígios de bicho. Bom, essa caverna provavelmente pode servir de abrigo para alguns animais, então eu vou deixar uma câmera filmando a entrada dela aqui para ver se a gente consegue flagrar algum animal que venha fazer desse local o seu abrigo. Câmera já instalada no seu ponto, agora veja que surpreendente os animais que passaram por aqui. Nosso primeiro encontro acontece com essa Juditi, que parece ter percebido que estava sendo filmada e ficou desfilando em frente à câmera. Ela ainda consegue dar a volta e fica somente passeando naquela área. É possível observar muito rapidamente essa Jaguatirica passando por ali. Veja mais uma vez. E esse é o tipo de ambiente perfeito para a convivência desses mocos. Veja que animal belíssimo que parou ali de frente para a câmera. O lugar também oferece abrigo a esse tipo de roedor. É um rato punaré, mas em algumas regiões ele também pode ser chamado por rabal. Repare nessa pequena catenga. Ela percebeu algo que fez com que ficasse imóvel em cima daquela pedra. E nessa hora eu percebi uma grande movimentação dos mocos. Veja que eles se mostram muito agitados e não param de alarmar. O motivo de tanta agitação vem se aproximando logo em seguida. Veja quem era que estava assustando aqueles mocos. Uma enorme serpente se aproxima. E não é uma serpente qualquer. Se trata de uma cascavel. Ela apareceu aqui por causa da grande presença de roedores. Veja a hora que ela avista aquele moco em cima da pedra. Lentamente ela vai em direção dele. O engraçado é que o moco parece estar fazendo graça na frente daquela enorme serpente. Mas por estar muito lenta, ela não consegue chegar até sua presa. Depois que passa aquele susto, tudo volta ao normal. Mas esse moco ainda parece estar muito assustado. Veja que bichinho curioso. É uma pequena cuica que ao notar a câmera sai em disparada. Diferente desse moco que quando percebeu que estava sendo filmado ficou paralisado. Essa aparição eu achei bem inusitada. Um trio de urubus entraram na caverna. Achei que eles estavam procurando lugares para fazer ninho. Veja mais de perto os detalhes desse bicho. Logo percebi o motivo da presença deles nesse lugar. Trouxeram seu lanche para comer no abrigo da caverna. Enquanto o punaré surge por ali, é possível ouvir o alarme incessante de um moco. E essas foram as imagens capturadas dentro dessa caverna. Vamos dar continuidade à nossa expedição porque não acabou. Em mais um ponto daquele setor, outra grande rocha se encontrava à minha frente. E era de fácil locomoção. Então, consegui subir nesse ponto somente para mostrar a vocês essa vista linda. Ainda tive a grande sorte de encontrar esse incrível animal. Encontrei esse lugar, onde eu acho que vai ser um lugar legal para colocar a câmera. Porque aqui tem uma fonte de água cristalina. Acredito que há uma grande concentração de animais por causa da água. Então, vou fazer a instalação da câmera, deixar ela passar alguns dias aqui. E vou retornar para fazer a conferência. E a gente vai ver os animais que frequentaram esse lugar. Quando fui fazer a conferência da câmera, infelizmente ela se encontrava com a bateria descarregada. Porém, ainda consegui alguns registros de outra câmera que estava um pouco abaixo. Confira agora. Quem iniciou os registros foi esse gavião carijó. Um bichinho super simpático tomou conta daquela noite. É um admirável guaxinim e provavelmente ele estava à procura de pequenos anfíbios. Veja o momento em que uma jaguatirica passa ali no meio da folhagem densa. A raposinha passa bem rápido. Repare mais uma vez. Algo muito suspeito passa por ali. Fiquei muito confuso com a aparição desse cachorro. Observe que mais uma jaguatirica vai passando entre os arbustos. Esse pode ser o mesmo animal que está sendo registrado novamente. E é bem provável que esses bichos estavam passando para a poça que se encontrava a câmera descarregada. Registros nessa minação você vai ver no próximo vídeo. O vídeo foi esse. Comenta aqui embaixo o que você achou. Deixe seu joinha. Se inscrevam no canal. E não esqueçam de ativar as notificações. E até a próxima. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto